Escravo do Patrão Epa, não estou a ouvir nada Se calhar é das máscaras Bora lá pessoal, bora lá que é ser o ambiente Conxenica Patrão do Escravo Escravo do Patrão Patrão do Escravo Escravo do Patrão Patrão do Escravo Patrão do Escravo Escravo do Patrão Sabem porquê? Porque nós precários Somos o patrão do escravo E somos o escravo do patrão Porque nós andamos para o Chico Datar-se nós próprios para trabalharmos mais Para podermos pagar as contas Portanto Somos mesmo o patrão do escravo Patrão do escravo Escravo do Patrão Patrão do Escravo Escravo do Patrão Exato Vamos lá Ele não é empregado Ele não é empregado da aplicação Ele não trabalha na restauração Ele não pertence à organização Ele é precário Sem contrato nem horário Patrão do escravo Escravo do Patrão Patrão do Escravo Escravo do Patrão Ele não descansa para o sistema de reforma Quando for velho não vai ter pensão Ele é explorado pela plataforma Ele é precário Sem contrato nem horário Patrão do Escravo Escravo do Patrão 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 Ele não sabe o que são fins de semana Só para de bolir por exaustão Ele não tem direito a folga Ele é precário Sem contrato nem horário Patrão do escravo Patrão do escravo Ele não está inscrito num sistema de saúde Se fica doente, não tem proteção Paga do seu bolso a medicação Ele é precário Sem contrato nem horário Patrão do escravo Escravo do patrão 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 Sai, anda, pedala Carrega a mão O cliente quer jantar Solve e deixa a medida Faça a medida Deixe as contas a pagar Vai, anda, tem bala Com o final da manhã que estás com o sá Solve e deixa a medida Faça a medida O cliente quer jantar Ele não é empregado à aplicação Ele não trabalha na restauração Ele não pertence à organização Ele é precário Sem contrato nem horário Ele é precário Sem contrato nem horário O patrão do escravo Escravo do patrão 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 Ele não sabe o que são fins de semana Só para de voer por exaustar Ele não está inscrito no sistema de saúde Se fica doente, não tem proteção Ele é precário Sem contrato, tem horário Patrão do escravo Escravo do patrão 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 Vai, anda, cabela Quem é que é maluco, o cliente quer jantar Solte e deixe a comida Mas da vida tens fundas a pagar Vai, anda, cabela Quem é que é maluco, o cliente quer jantar Solte e deixe a comida Mas da vida tens fundas a pagar Sociedades e deixe a comida Mas da vida tens fundas a pagar Ouviste?